A Secretaria de Saúde de Porto Alegre disponibiliza seis consultórios no Centro Histórico para exames gratuitos do vírus da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. A população pode fazer os testes entre hoje e amanhã. O resultado do exame fica pronto em até 30 minutos. Quem passa pelo Largo Glênio Pérez no Centro Histórico vai receber muita informação e ainda pode, em alguns minutos, sair com o resultado do exame para HIV AIDS, sífilis e hepatite C. O teste é sigiloso, rápido e só exige três gotinhas de sangue. E a campanha alerta que não é só o grupo de risco, principalmente no caso de HIV AIDS. Todos devem procurar este tipo de exame. A gente da campanha ali usa, né? Se é casado também faz. Porque as pessoas têm um passado. Então as pessoas têm medo de fazer o teste. O que a gente está dizendo é, faça o teste, saiba a sua sorologia. Se for negativo, continue com as suas práticas seguras. Se for positivo, hoje é possível a gente fazer o tratamento precoce. É muito melhor eu descobrir, hoje, estando com a minha vida normal, assim, né? Com essa aparência saudável. É melhor que eu descubra agora e tratar antes de eu ficar doente do que numa situação já que pode ser um pouco mais complicada. Porto Alegre é a cidade brasileira com a mais alta taxa de detecção nos últimos cinco anos. São 94 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Mas é o diagnóstico e o tratamento que vem no mesmo período, reduzindo os casos de mortalidade por HIV e AIDS. Hoje, rapidamente, a pessoa que é detectada com uma doença sexualmente transmissível, em menos de 30 dias, ela já vai para a consulta com o especialista. Se a pessoa tem o teste positivo para HIV e AIDS, ela também é rapidamente colocada dentro dos nossos serviços especializados, acompanha a atenção básica, colocamos o teste rápido. Então, assim, é um momento onde todas as pessoas podem vir aqui e falar com os profissionais, com outras pessoas abertamente sobre sexualidade, que era um grande tabu e o Porto Alegre está dando exemplo disso. Então, assim, é um momento onde todas as pessoas podem vir aqui e falar com as pessoas abertamente sobre sexualidade.